E diga comigo assim, eu, mais alto, mais alto, eu, tudo posso, naquele que me fortalece, vamos cantar isso, vai, comigo. Pega tua mãozinha pro céu, eu posso tudo no nome de Jesus, eu posso toda a força, eu dedico a você, que tem esperança nessa canção. Força, superação, esperança, põe a tua fé e canta, eu tudo posso nele. Eu posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Desculpa, vai. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos. Deixa me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. Vou perseguir tudo aquilo que Deus escolheu pra mim. Vou persistir. Vou persistir. Vou persistir. E mesmo das marcas naquela dor do que ficou, vou me lembrar. Realizar. 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 O sonho mais lindo que Deus sonhou. Realizar. 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 Se tu vá Que o coração Só chora Faz na alma A certeza Pra que vá Erga tua mão pro céu Faz o seu pedido, o seu milagre Seja uma noite de milagre, Senhor Acima de todas as coisas O milagre da vida O milagre do perdão, do amor Eu posso, tudo posso Aquele que me fortalece Nada e ninguém no mundo Vai me fazer deses Diz Vou perseguir Tudo aquilo que Deus Já escolheu pra mim Vou perseguir Mesmo nas corcas daquela cor Tudo